A emancipação da mulher. No início, ainda muito nos moldes intelectuais da, digamos assim, da ortodoxia vigente nos países comunistas e no pensamento marxista dominante, que considerava que a situação de dependência, de opressão, de subordinação das mulheres em relação aos homens decorrer da estrutura, apenas da estrutura de classe da sociedade capitalista. Uma visão equivocada do livro de Engels, do trabalho de Engels, lembrado aqui pelo senador Randolph. Mas, aos poucos, o Leica foi se transformando, até se transformar numa militante feminista, conseguindo entender, e isso era uma proeza intelectual de uma pessoa da origem dela, da origem política dela, a independência relativa da questão de gênero, que perpassa todas as classes sociais. Evidentemente, com pesos específicos em cada classe, mas que acaba tendo um corte vertical na sociedade brasileira. Então, eu perguntava ainda há pouco à senadora Gleisi Wolfmann como fazer para propor o nome de alguém para receber essa bela homenagem instituída pelo Senado, que é a medalha Berta Lutz. E ela já me esclareceu e eu vou apresentar o nome da nossa querida, da minha querida Azuley Calambert, para ser homenageada no próximo ano. Queria também lembrar, são comentários marginais, quase que notas de rodapé aos discursos que foram proferidos aqui, aos bons discursos que foram proferidos aqui, lembrar que, em relação à participação da mulher na política, nós constatamos que há um número, evidentemente, muito desproporcional de representantes de mulheres na Câmara e no Senado em relação à presença da mulher na sociedade brasileira, como bem lembrou a senadora Gleisi Wolfmann, hoje constituem a maioria, embora escassa, a maioria. Vamos ver qual é a solução que a senadora vai apresentar em relação para tornar o sistema de cotas mais efetivo. É claro que isso vai depender do sistema de eleição que o Congresso irá adotar, se vai mudar ou não e para onde irá mudar. Mas, eu penso, senhora Presidente, que há um fator estrutural aí, muito profundo, que acaba por se refletir nessa presença relativamente escassa, embora muito valorosa, de mulheres no Congresso Nacional. É porque as mulheres não têm, e são raras as que têm, condições de fazer carreira política. A senadora Gleisi Wolfmann já vinha de uma militância política antiga, mas nos quadros técnicos, assessoria política, e já disputou eleições majoritárias no seu Estado com resultados crescentemente favoráveis, até a se eleger senadora. já, a maioria das mulheres não tem condições. Elas são muito cedo absorvidas pela vida familiar, pelas responsabilidades da vida familiar, da condição de mãe, muitas vezes sobrecarregadas com a dupla jornada de trabalho, e tem que se defrontar a um sem número de barreiras para conseguir vencer na vida, na profissão que escolhe.